Música 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 Eu não vou falar, não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu. Eu não vou falar, não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu. Vem comigo, vem correr pro lado, uma nova brincadeira vai rolar. Bota a palma, bota o pé, nessa nossa brincadeira só não entra quem não quer. Bota a palma, bota o pé, vai ganhar quem conseguiu e dá razão. Bota a palma, bota o pé, vai ganhar quem conseguiu e dá razão. Com você vai ser muito mais legal, vai ter muita brincadeira e alegria, quero ter você com a gente até o final. Tô negado por ter vindo a nossa festa, com você vai ser muito mais legal. Vai ter muita brincadeira e alegria, quero ter você com a gente até o final. Vem brincar comigo, vem correr pro lado, uma nova brincadeira vai rolar. Bota a palma, bota o pé, nessa nossa brincadeira só não entra quem não quer. Bota a palma, bota o pé, vai ganhar quem conseguiu e dá razão. Bota a palma, bota o pé, vai ganhar quem conseguiu e dá razão. Bota a palma, bota o pé, vai ganhar quem conseguiu e dá razão. Obrigado por ter vindo a nossa festa, com você vai ser muito mais legal. Vai ter muita brincadeira e alegria, quero ter você com a gente até o final. Vem brincar comigo, vem correr pro lado, uma nova brincadeira vai rolar. Bota a palma, bota o pé, nessa nossa brincadeira só não entra quem não quer. Bota a palma, bota o pé, vai ganhar quem conseguiu e dá razão. Vamos cantar com a gente, se você está contente, bota a palma. Se você está contente, bota a palma. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, bota a palma. Se você está contente, bota o pé. Se você está contente, bota o pé. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, mata o pé Se você está contente, tem risada Se você está contente, tem risada Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, tem risada Se você está contente, grite viva, viva Se você está contente, grite viva, viva Se você está contente, grite viva, viva Amém. 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 Amém.